Ele acha que eu não sei que ele é o Paulinho Gómez. Fé pra quem é forte. Fé pra quem é forte. Fé pra quem não faz a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filhos da p****. Fé pra quem é forte. Gente, eu não sei essa coreografia. Fé pra enfrentar você. Tá, Zélio? A gente sabe que foi você. Gente, o que que tá acontecendo? A gente já sabe de tudo, mau caráter. Como é que vocês ficaram sabendo, por favor? Você estava no trem, no expresso que eu sei. Eu reconheço um hétero padrão de longe. Sim, mas foi só uma dormidinha rapidinha. Você dormiu? Você estava dormindo na cena do crime? Você não viu nada do que aconteceu na cena do crime? Você não viu o assassinato? Assassinato? Eu não tô sabendo de nada. A gente ia dormir só de na central até Santa Cruz. Então você dormia como um neném, enquanto um brutal assassinato acontecia no trem. Sabe o que é isso, estagiária? Omissão de socorro. É crime! Crime, criminosa! Crime, criminosa! Você é perigosa! Como você é perigosa, criminosa, mau caráter! Desculpa! Prendam ele! Prendam ele agora, hein? Desculpa, paulatória! Desculpa! Suspeito em fuga! Vai correr atrás dele! Eu não vou correr, eu não quero correr. Eu não quero me cansar. Mas estou pensando bem. Maricórnio, eu acho que o Zélio... Ele não tem nem inteligência pra matar alguma coisa, uma formiga. Também acho. Zélio não seria capaz de cometer um crime desse. Então, a nossa investigação está empacada. E logo, logo a polícia chega e me leva preso pra cima. Calma, calma, calma. O que as detetivas de Agnalda Krishna fariam nesse momento? O quê? O quê? Talvez ir pro bar beber um section de bicha? Vamos? Não, não. Temos esse tipo, Maricórnio. Vamos ver todas as provas. Nós temos muitas provas. Vamos. Cadê? Muitas provas. Recolhi. Aqui é a prova. Temos uma prova. O nome do cachorro era Milu. 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 Deixa eu anotar Milu. Aqui! As piranha. Por acaso vocês viram o bebeto, piranha? Que bom que você chegou, gatinha. Tá? Você estava no Expresso Santa Cruz também. Então, és uma suspeita. Por favor, acomode a suspeita. Vamos lá, suspeita. Vamos lá. Sente-se. Sente-se, gostosa, gostosa. Que delícia. Tchau.